Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso quadro sobre Finanças Pessoais. Esse quadro onde nós conversamos sobre qualidade de vida com o consultor e professor José Neto. Seja bem-vindo, professor! Olá! É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Vamos lá saber as perguntas de hoje. Maravilha! Então, como o professor disse, hoje nós vamos conversar com base em algumas perguntas que vocês nos enviaram. No último vídeo, nós conversamos a respeito de poupança. Falamos também sobre como guardar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Não sendo a poupança a melhor alternativa para a reserva de dinheiro, quais alternativas nós temos? Sim, eu vi. Eu vi que o pessoal questionou isso. Então, assim, pessoal, nós temos a poupança, algumas características que fazem todo sentido para a nossa reserva de emergência. Quais características são? A rentabilidade não é muito boa, é uma rentabilidade bem baixa, porém a segurança de que o seu dinheiro não vai diminuir é muito alta. Então, ela abre mão um pouquinho da rentabilidade para ter uma segurança. Tem alguns investimentos que têm essas mesmas características com a rentabilidade um pouco maior. São eles o Tesouro Direto, que nós conhecemos, ouvimos falar na TV, que ele dá 100% do CDI por via de regra. E a poupança 70% do CDI por via de regra. E como eu faço para investir no Tesouro Direto? Qualquer plataforma que você investe, seja ela uma corretora, XP, Ora, Mais Invest, Clear, você coloca lá o seu dinheirinho no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto tem as características parecidas com a poupança, que ele tem uma rentabilidade não muito alta ainda, só que já é melhor do que a poupança, e ele tem uma liquidez muito rápida, você consegue acessar o seu dinheiro muito rápido. E isso é importantíssimo para a sua reserva de emergência. Verdade. Aí, Ana, algumas outras operações que são garantidas tanto quanto a poupança, por exemplo, o que garante a poupança é o FGC. E o que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante até R$ 250 mil por CPF, ele não deixa que o seu dinheiro suma ou diminua. Maravilha. Tem alguns investimentos que também são garantidos pelo FGC, oferecidos por bancos. Os CDBs, LCI, LCA, aquelas sopas de letrinhas que o banco nos oferece. Maravilha. Esses produtos do banco, eles só se equivocam na liquidez, que às vezes eles seguram o seu dinheiro por meses, para devolver com a rentabilidade um pouquinho melhor do que a poupança. Porém, vai uma dica aqui para vocês. Os bancos digitais hoje, eles têm o seu dinheiro na conta corrente, rendendo 100% do CDI. Ou seja, Ana, rende igual a um tesouro direto, estando na conta corrente. E você pode acessar a hora que você precisar. Maravilha. Então, é só para quem está em casa e não conhece, o que seria um banco digital? Os bancos digitais estão muito em alta aí, todo mundo falando deles. O Nubank, o Banco Inter, o Banco Original, são bancos que você não vai encontrar um espaço físico para ir lá ficar no gerente. Acho que todo mundo já passou um pouquinho de raiva com fila de banco. Esse não tem. Esse você abre a sua conta na internet, você é atendido por ali, pede o seu próprio cartão e tem sua conta ali. Entendi. E aí você pode operar tudo online, que é muito legal para você ter um banco digital. Ah, maravilha. Então, o nosso bate-papo foi muito interessante hoje. Conseguimos trabalhar aí dúvidas frequentes de quem se preocupa com planejamento financeiro. Exatamente. Eu agradeço, pessoal. Deixe sua pergunta para as nossas próximas conversas. Obrigada, professor. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.